Chegou a hora, solta o som E também deixa o seu like, é muito importante, ajuda demais o canal a crescer E sem mais delongas, bora pro vídeo E bom galera, é o seguinte, então nesse vídeo aqui eu vou estar comentando um pouquinho com vocês aí Sobre a nova calça angelical vermelha aqui no Free Fire Então tá confirmado, oficialmente vai ter a nova calça angelical vermelha aqui pra gente no Free Fire Então vou estar deixando na tela aí as duas novas calças angelicais, né? A masculina quanto a feminina Então vou estar deixando na tela aí pra vocês estarem vendo as calças angelicais vermelhas E essas novas calças aí a gente vai estar podendo coletar ainda esse mês Então no dia 23 de julho, né? 23 desse mês aqui A gente vai estar podendo coletar essas duas novas calças E as calças vão estar chegando aí no evento Magias Premiadas Então a partir do dia 23 de julho você vai estar podendo tentar coletar as calças no evento Magias Premiadas Que é aquele evento lá que é um dos mais difíceis aqui do Free Fire Que é um evento aí muito difícil de estar conseguindo coletar os itens principais Mas normalmente a calça angelical vem nesse evento, né? E é bem difícil de você estar coletando Então deixe aí nos comentários se vocês gostaram dessa novidade Se vocês vão estar tentando pegar a calça angelical vermelha Também deixe a opinião de vocês aí sobre a calça angelical Se vocês gostaram, né? Dessa nova temática dela, né? Da temática vermelha aí da calça angelical Então deixe a opinião de vocês aí nos comentários sobre a calça angelical Também se vocês gostaram e vão estar tentando pegar ela no novo evento aí Magias Premiadas que vai estar chegando aqui no dia 23 de julho Pra gente estar tentando coletar a nova calça angelical aqui no Free Fire Chegou a hora, solta o som E... bom galera, hoje foi esse então Um vídeo rápido aqui só pra estar mostrando pra vocês aí As novas calças angelicais Também confirmando aí pra vocês a data pra você estar pegando, né? Confirmando como que você vai fazer pra estar pegando a calça angelical Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu a todo mundo que assistiu E até a próxima! Falou! Chegou a hora, solta o som